Essa é a nova casinha das fadas que tá crescendo, né? Vou subir aqui até em cima, onde vai ter uma chaminézinha aqui e outra aqui. Essa parte aqui, ainda tô em dúvida se eu põe no meio, ou se eu coloco aqui e incorporo a torre principal, né? Pretendo colocar uma sacadinha aqui em cima, com a janelinha e provavelmente aqui será a porta, aqui em volta uma área pra jardim, né? Todo ele aqui assim e é isso aí. A lateral ainda tá no início, mas acho que dá pra ter uma ideia. Bom, essa aqui é a casa das fadas, estilo castelo, com os telhados, ainda vou pintar, tem mais uma mão de branco. Depois eu vou colar esse aqui no alto, né? Com epóxi cola mil, cola instantânea. Tá difícil colocar, mas tá bom. Aqui eu tô olhando, tem que ficar aqui, o telhado, aqui eu falei a janelinha, uma porta aqui, provavelmente uma porta mais pro lado de cá, mais janelas, as janelas aqui. Esse molde pro telhado, né? Depois eu vou ter que tirar ele fora, né? Eu ia sair fora, vou colocar na areia e vou modelar pra que fique um telhado como esse aqui. Aqui eu vou subir uma paredinha. Eu ia fazer um telhado aqui, mas resolvi fazer só uma paredinha com uma roseta aqui. Esse é a próxima casa das fadas. Por enquanto eu vou trabalhando nos outros vasos ali, um pouco de cada vez. Bom, essa aqui é a mais nova casa das fadas, estilo castelo, né? E que depois vai entrar a porta, não sei ainda se será essa, mas vai entrar uma porta aqui, uma pequena roseta aqui em cima, a escadaria. Essa janelinha vai ficar em cima, assim como outra aqui em cima. Depois eu vou fazer a escada, os beirais e um jardim em volta aqui. A parte de trás também. Aqui. Essa é a parte de trás, que vai ter uma porta aqui também, outra janela, talvez uma roseta, não sei ainda. E esse é o mais novo trabalho. Acredito que vai ficar bom. Então, o castelinho das fadas ficou pronto. Acabei de plantar. Eu acho que ficou bonito. Bem rico em detalhes. Um bom jardim de suculentas na frente. Uma torre bonita. Bem tomada por musgos, para dar uma impressão de um pouco antiga. Uma árvore na frente, para quebrar a simetria. Por cima. E... Por cima. Atrás, mais suculentas. Que vão crescer com o tempo. E esse é o trabalho. Eu gostei do resultado. Eu gostei do resultado. Tchau, tchau. Bom. Tchau. 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 Obrigado.